Eu sou fiel, ao que é certo, claro. O Salão do Imóvel, por exemplo, é uma tentação para quem vai investir. Lotes, casas, apartamentos, salas comerciais. Há um prazer imenso nisso tudo, no retorno dos meus investimentos, na escolha certa. Passe lá você também. 14º Salão do Imóvel. A sua chance de escolher certo. 17 a 22 de outubro, Beiramar Shopping.